Se a sua sala está meio caidinha, precisando de um fôlego decorativo, tenho uma sugestão e tanto para você. Use poltronas. Sim, as poltronas para a sala garantem aquele toque todo aconchegante e especial ao ambiente. Além de completar a decoração, quebrar a monotonia do lugar e, é claro, oferecer aquele lugarzinho confortável para bater um bom papo, relaxar ou ler um livro. A poltrona alia conforto e charme na decoração. Disponível em diversos estilos, essa peça-chave é versátil e fica linda em diferentes ambientes da casa, por exemplo, na sala e em um quarto moderno. E no vídeo de hoje, vou te dar dicas para escolher a melhor opção e inspirações lindíssimas de poltronas. Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha este vídeo com os seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo toda terça e sexta aqui no canal. E me segue lá na rede vizinha para muita dica de conteúdo interessante para você. Arroba Arquidênia. A poltrona é uma peça que chama a atenção por seu formato ou cor. Poltronas de design se destacam como itens decorativos e muitas vezes são protagonistas no espaço. Além disso, a poltrona decorativa pode substituir um sofá ou fornecer um assento extra para o ambiente. Antes de comprar, é importante observar as características da peça. Assim, você garante que ela seja a melhor opção para atender as suas necessidades e decorar o espaço. Para garantir o conforto que você tanto deseja, é importante ficar de olho no tecido e densidade de espuma. Tecidos macios como linho e algodão fazem a diferença e transmitem uma sensação agradável ao toque. Ainda, a recomendação é que o assento e o encosto tenham uma densidade acima de D26. Cores neutras são coringas para composições, por isso vale apostar no branco, bege, marrom, preto ou cinza. Caso queira usar, deixe apenas a poltrona colorida como ponto de cor no espaço e use um sofá neutro. Ao escolher um modelo para compra, pesquise os preços e leve em consideração a resistência e durabilidade da peça. Seja em uma compra online ou em uma loja física, é importante ficar de olho na garantia e qualidade do material. Veja se a versão escolhida é funcional e tem as dimensões corretas para o espaço. Almofadas decorativas deixam a poltrona muito mais aconchegante. Mantas de crochê ou de tricô são ideais para dias mais frios e ainda garantem um charme extra. Já os puffs fornecem apoio para os pés e, quando combinados com a poltrona, complementam a decoração. Com frequência, passe o aspirador na peça para remover toda a poeira superficial. Para poltronas de tecido, faça uma solução caseira de vinagre com bicarbonato de sódio. No caso de poltronas de couro, use apenas um pano úmido. Também é possível contratar empresas especializadas em limpezas para uma higienização completa do móvel. Vou listar alguns tipos de poltrona disponíveis hoje no mercado e com qual estilo de ambiente elas mais combinam. Poltronas assinadas por designers. Modelos como a famosa Charles Eames são muito procuradas na hora de compor um ambiente com estilo e modernidade. Mas vale lembrar que esse tipo de poltrona se torna o centro das atenções de um espaço. Então, se essa não é a sua intenção, melhor passar para a próxima. Poltronas em veludo. Esse tipo de poltrona carrega uma aura de elegância e sofisticação sem igual. Sem contar que elas também trazem um certo toque de luxo e sensualidade. No entanto, apesar de parecerem muito confortáveis, esse estilo de poltrona não é indicado para lugares quentes, assim como as poltronas em couro. Poltronas estreitas ou sem braço. Perfeitas para salas de estar menores ou para espaços que permitam a combinação de duas poltronas iguais. Elas vão atuar como assentos convidativos, ideais para lugares que precisam de movimento, mas que de modo geral não possuem muito espaço livre. Poltronas giratórias. Ideais para salas de estar modernas e contemporâneas, assim como ambientes corporativos. Por permitir o movimento giratório, essa poltrona vai te dar uma visão maior do espaço, além de facilitar aquele bate-papo. Poltronas com apoio para os pés. Mais um modelo que, apesar de lindo, requer espaço. Poltronas costumam ser bem confortáveis, mas exigem um ambiente maior. De qualquer forma, elas são perfeitas para quem deseja criar um espaço de relaxamento e até mesmo um cantinho de leitura. Poltronas de madeira e polipropileno. Em sua maioria, o conceito dessas poltronas é apenas decorativo. Vale para salas grandes, onde não há problema em ocupar espaço e a circulação não será afetada. Ano após ano, o mercado moveleiro inova e cria poltronas ainda mais bonitas, funcionais e carregadas de estilo. Por isso, não é difícil encontrar modelos variados que vão do clássico ao contemporâneo, com tecidos diversificados e até estampas com arte de rua. Enfim, tem poltrona para todos os gostos e bolsos. Entre as principais, é possível mencionar as reclináveis, mestres em conforto, as poltronas de vime, ideais para ambientes externos e casas de praia, e as poltronas de couro, que dão uma certa classe a qualquer ambiente. Já entre as de tecido, você vai encontrar cores diversas, estampas incríveis e até materiais de base, que vão fazer toda a diferença na sua decoração, como madeira, ferro e aço. Lembrando aqui que a poltrona para sala não precisa combinar com o sofá. Isso quer dizer que aquela duplinha não é necessária. Você pode apostar em uma poltrona com cores, tecido e material diferente do sofá. Mais um detalhe, ela precisa se harmonizar com a proposta decorativa do ambiente. Não adianta se encantar e querer comprar a primeira poltrona que ver pela frente. Antes da decisão final, você precisa ter alguns pontos bem esclarecidos em mente. Tamanho, material, design, conforto e qualidade. Deixo vocês com inspirações de modelos de poltronas para você usar na sua sala. Deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que eu vou adorar te responder. Tamanho, material, design, conforto e qualidade. Tamanho, material, design, conforto e qualidade. Tamanho, material,дó我是 evóiose. Tamanho, material, Punchi clique em骄. quetre,metre,metre,metre,metre,metre,metre,metre-metre. Tchau, tchau. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos e até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri